Fala galerinha, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer este efeito. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no gostei, tá ok? E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais que eu vou ficar muito feliz. Então vamos direto ao tutorial de hoje. E aí galerinha, vamos do início. Eu abri o PixArt e vou pegar a imagem de selva. Eu pesquisei por Background Selva, simplesmente escolhi qualquer uma. Aí eu venho em Adicionar Foto e escolho uma imagem minha em PNG. Eu escolhi essa aqui. Se tiver alguma edição que você queira, deixa aí nos comentários que eu vou fazer, tá bom? Clico aqui pra salvar alteração. Clico novamente em Adicionar Foto. E eu vou pegar a imagem que eu pesquisei de tigre. Eu coloquei tigre PNG no Google e salvei a imagem que tinha o rosto de um tigre. Só o rosto. E eu simplesmente vou posicionar, vou dar alguma transparência, para os olhos do tigre se encaixarem nos meus olhos. Agora eu venho aqui na borracha e apago uma parte do rosto. Só isso, gente. Só vou apagar essa parte do olho mesmo. Clico aqui pra salvar. Diminuo um pouco. Deixo mais opaco assim. Clico pra salvar alteração. E agora eu ponho um filtro, só pra deixar as camadas mais mescladas, né? Mais uniformes. E a gente escolhe qual fica melhor. Eu gosto muito desse filtro. Eu sou muito suspeita pra falar dele. E eu vou deixar ele. Você escolhe o filtro que você quiser. Aí você salva a alteração. Salva a imagem na sua galeria. E pronto. E é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Que tenha ajudado em alguma coisa. Se você gostou, clica no gostei. Se você ainda não tiver clicado. Se você não for inscrito, se inscreve. Não perde tempo. E divulga esse vídeo nas suas redes sociais. Pra que o pessoal conheça o meu trabalho, tá ok? É isso aí, gente. Eu só posso agradecer vocês. E até o próximo tutorial. Beijo e tchau. E um recadinho importante. Se você ainda não me segue. Me siga nas redes sociais. Beijo e tchau. Beijo e tchau. Beijo e tchau.